Hoje é dia do São Paulino comemorar! O São Paulo é campeão paulista depois de 9 anos na fila! Pode comemorar, torcedor! Meu coração, São Paulino, tá feliz! E você que não é inscrito no canal, se inscreve agora pra você também comemorar o título do seu time aqui com a gente! Beleza? É isso aí, tretor! Rala a vinheta! Que o São Paulo é campeão paulista e o campeão voltou! Rapaziada, o São Paulo é campeão paulista! Foi campeão em cima do Palmeiras, 2x0 no Morumbi! E eu quero aqui bater palmas, olha! Realmente o São Paulo foi campeão na hora certa! Depois de ter se livrado dessa zica! Esse presidente antigo leco! Que realmente foi bom, o São Paulo não ganhou nada com esse cara pra não ter uma foto desse cara lá no São Paulo! Realmente só fez mal pro clube! Mas pra esse grupo de jogadores, olha! Muito moleque da base que realmente jogaram muita bola! Molecada que tá surgindo muito boa! Você tem aí Igor Gomes! Você tem aí o Sara! Tem, enfim, a molecada Wellington que tá passando a lateral de esquerda! Tem o Lisieiro! Enfim, muito bons jogadores que estavam aí no São Paulo, na luta! Acabou o negócio de saia do São Paulo e seja campeão! Inclusive, nesse título, tem o Rojas que tá sendo campeão e saindo de São Paulo! Tá invertido, meu amigo! Mudou! O Crespianismo já é realidade! E agora com a bola um pouco mais baixa, vamos falar sobre esse título de São Paulo! Gente, título muito cedo! É claro que o de São Paulo ia ser campeão sim! Não agora do Campeonato Paulista, mas nos próximos anos, se o trabalho continuasse sendo feito assim! Com gente séria, honesta, tendo seriedade financeira e planejamento! Coisa que o Muricy, que chegou pra ser coordenador de futebol, chegou pra botar ordem na casa! E esse título é um prêmio! Olha aí, você vê os veteranos do São Paulo, como o Reinaldo, cara! Como esse cara merece um título pelo São Paulo, quanto ele é São Paulino! Você vê o Miranda, que chegou e hoje fechou tudo! Cabeceando, tirando bola, sendo decisivo! Baita zagueirão! Quase deu uma entregada ali, mas ele tava lá! Thiago Volpe, que é tão criticado pela torcida! Levantar uma taça! Hernanes aí pra encerrar! Provavelmente esse é o último ano do Hernanes no São Paulo! E encerrar com uma taça! E esse é só o começo de muita coisa que tem por vir aí! O pessoal que tá no São Paulo, muitos jogadores merecem! Tem jogador que é massacrado pela torcida, porque realmente é inimigo da bola! Como é o caso do Pablo! Mas é um cara trabalhador, cara! Você não vê esse cara fazendo corpo mole! Você não vê esse cara reclamando! Você só vê esse cara treinando, jogando, trabalhando! Não é culpa dele que a diretoria passada pagou 23 milhões nele, não! Não é culpa dele, não, cara! Ele veio pra jogar a bola dele, fazer o trabalho dele! Se a diretoria pagou caro por ele, é culpa da diretoria! Ele já colocou uma pressão no cara financeira! Porque o cara que vale tudo isso, a maior contratação do São Paulo, tem que jogar a bola! Não é verdade? Aí o cara vem com uma pressão a mais ainda! Não é culpa do cara! Mas parabéns pro Crespo, pra diretoria do São Paulo, pra preparação física do São Paulo! Esse time corre, voa, roda o elenco! Todo mundo é participativo! Olha que legal! O Shailon tá no elenco! O Willian, que veio lá do México! O jogador que não é muito badalado, mas tá no elenco! Bruno Alves! Você tem jogadores aí importantes que apareceram, como eu expliquei o Wellington na lateral esquerda! Você tem o Orejuela, que chegou! Você tem o Igor Vinicius aparecendo na lateral direita! Sobrindo bem a ausência do Daniel Alves! É claro que o Daniel Alves é um nível acima, é outro patamar, né? Mas o Igor Gomes jogando muito bem! Jogando muito a bola pela lateral direita! E ó, felizão eu tô pelo São Paulo! Tem alguns jogadores que eu ainda não gosto, como o Vitor Moebio! Mas também o cara é aquela, né? A gente não vê o cara fazendo corpo mole nem nada! Só entra em campo, parece que ele tá sempre assado e com uma calça desmolhada! Mas tá lá trabalhando todo dia, então parabéns! Aí os outros times não estavam lá trabalhando? Tavam, mas com a diretoria sem planejamento, com o negro que a gente quer é fora do clube e não dentro do clube! Hoje não tem ninguém que reclama da diretoria do São Paulo! Porque ela faz a parte dela que é não atrapalhar o futebol! Não fazer besteira e não ferrar o time! E é isso! O São Paulo, depois de todo esse tempo, sai da fila! O campeão voltou! Vem forte pra esse ano! Muito bom ver um São Paulo grande! Ver um Palmeiras grande! Palmeiras jogou a final muitíssimo bem! Nem tava programado pro Palmeiras estar disputando essa final! O Palmeiras tava com foco todo na Libertadores! Deixaram chegar e tá aí! O Palmeiras deu um trabalhão, né? Quase que o Palmeiras leva o título ainda! Se o São Paulo não tá bem organizado, o Palmeiras matava o jogo ali! Teve duas oportunidades, né? Um cruzamento que o Rony conseguiu arrumar ali, mandando pra área pro Luiz Adriano! Outra defesa no finalzinho, com o Vogue pegou, de um chute do Wesley! Que podia ter colocado fogo no jogo! Mas é isso! Parabéns ao São Paulo! Você que é São Paulino, pode comemorar! Dá um like no vídeo! Comenta aqui embaixo qual que é a sua esperança pra esse ano ainda! Vem Copa do Brasil! Vem Libertadores! Vem Brasileirão! O que mais o São Paulo morre desse ano? É isso aí, rapaziada! Tamo junto demais! O campeão voltou! E tamo junto demais! Valeu! Até a próxima!